O nosso muito obrigado a você que está agora navegando pela internet o Visita na Record como sempre está imperdível e você é o nosso convidado. Assista o programa deste sábado a partir da uma e meia da tarde. A gente vai saber um pouco mais dos investimentos da cidade de Fernandópolis. Quem vai bater um papo com a gente é claro, é o prefeito do município, o senhor Luiz Vilar. Ele vai falar dos investimentos nas áreas da saúde, educação, geração de emprego e muito mais. Está imperdível o programa deste sábado. Eu espero você!